Oi gente, tudo bem? Se vocês querem uma dica de hidratação intensa pra fazer no chuveiro, continua assistindo esse vídeo. Bom, eu recebi da Seja shampoo, condicionador e levin pra testar e contar uma experiência pra vocês. Então o vídeo de hoje é de resenha. Quem não conhece a Seja Cosméticos, ela foi fundada em 2002 aqui em São Paulo, exclusivamente pro público profissional que possui salões de beleza. Porém, eles não atendem só o público profissional, eles atendem a todos, tá? Então, se você quiser adquirir e não é profissional, tem as embalagens menores. E pra você que é profissional, tem aquelas embalagens maiores de um litro. Essa linha aqui, gente, ela é indicada pra cabelos tingidos, com mechas, progressivas, cabelos ressecados ou quimicamente danificados. A fórmula dela é rica em hidratantes e nutrientes, como óleo de macadâmia, óleo de castanha do Pará, tem pantenol também que super hidrata o cabelo, tem a teratina hidrolisada aí pra reconstruir o seu cabelo, tem a proteína também hidrolisada do trigo, e todos esses componentes, eles vão ser absorvidos pelo cabelo profundamente, da raiz até as pontas, hidratando, nutrindo, selando a cutícula do cabelo e tudo isso sem pesar. Bom, vou começar falando do shampoo e de como foi a aplicação. O shampoo vem em embalagem de 250ml, possui uma consistência cremosa, é perolado e tem um cheirinho bem suave. Apliquei o shampoo nos cabelos molhados, massageando bem, deixei agindo por alguns instantes, enxaguei e repeti a aplicação. É um shampoo que faz bastante espuma, ele limpa sem ressecar o cabelo e tem um leve efeito condicionante. E agora vamos falar do condicionador. O condicionador também vem em embalagem de 250ml, tem a consistência cremosa, e ele condiciona super bem o cabelo, selando as cutículas sem pesar. Bom, o condicionador eu apliquei enluvando mecha por mecha, depois eu desembaracei com uma escova pra uniformizar o produto, e deixei agindo por 10 minutos. Depois eu enxaguei bem. Com esse condicionador aqui você pode fazer um tratamento mais profundo com ele, tipo máscara, né, ele tem um efeito máscara. Então no chuveiro mesmo, você tá lá no chuveiro, você já aproveita e já deixa ali um pouco mais que 3 minutos. Ali, geralmente eu deixo uns 10 minutinhos dele no meu cabelo, e ele tá uma super hidratada, fica com um resultado incrível. Agora eu vou falar um pouco do Levin pra vocês, e esse daqui, gente, tá sendo um dos meus favoritos. O Levin também é embalagem de 250ml, ou seja, ele rende muito, ele possui a consistência leve. Eu apliquei uma pequena quantidade nos cabelos limpos e ainda úmidos, penteei, e depois finalizei com o secador fazendo uma escova. Levin também protege o cabelo contra o sol, vento, poluição e também do ressecamento causado pelo uso de secador e chapinha. E também eu usei ele pra finalizar meu cabelo natural, deixar ele natural. Vou mostrar um videozinho pra vocês. Voltando pra finalizar meu cabelo com ele, quando eu fico com preguiça de escovar e fazer chapinha, ou quando eu tô com pressa, preciso sair, então eu só lavo meu cabelo normalmente e finalizo com ele, só que eu aplico pouca quantidade, não aplico muito. E meu cabelo fica assim, bem soltinho, não fica armado e não fica duro, sabe? Aquele efeito durinho, fica bem soltinho mesmo. Eu gostei muito do efeito que ele deu no meu cabelo. Ele é um Levin bem leve, toda linha ela é bem leve, apesar de conter óleos na composição, apesar de ser uma linha bem nutritiva, deixa o cabelo bem leve, não deixando o cabelo opaco. E esse Levin aqui facilita muito na hora de pentear o cabelo. Agora eu vou pra parte que vocês mais amam, que é o resultado do meu cabelo usando essa linha. E esse é o resultado do meu cabelo, gente. Ele fica super soltinho, brilhoso, super sedoso, hidratado. E eu mostrei um pouquinho da minha raiz pra vocês, pra vocês verem que ela fica bem soltinha. Essa linha não deixa o cabelo pesado. Sempre a gente dá meu feedback final pra vocês, pra fechar com chave de ouro, né? Gente, eu usei essa linha por volta de duas semanas, tá? Não intercalei com nenhum outro shampoo, nenhum outro condicionador. E de duas semanas pra cá, realmente teve uma mudança, assim, drástica no meu cabelo. Todo mundo que me encontrava falava assim, Fabrinha, seu cabelo tá, tipo, muito brilhoso. O que você tá fazendo? O que você tá usando? E eu tava usando essa linha. E realmente eu percebi que deixou meu cabelo muito, muito, muito mais brilhoso. Tipo, power, brilhoso. Diminuiu bastante o frizz e deixou o cabelo, assim, bem sedoso. Você passa, assim, o dedo? Parece uma seda no meu cabelo. Realmente tá super mega, ultra aprovada essa linha. Eu tenho certeza que eu vou usar mais vezes e vou continuar usando, porque deixou meu cabelo incrível. Eu não usei essa linha específica pra alguma etapa do meu cronograma, porque ela tem os três componentes. Ela tem componente hidratante, nutritivo e também reconstrutor. E eu achei que deu uma super diferença no meu cabelo. E detalhe, ela tem um efeito que eu amo, que eu amo. Que é um dos efeitos que eu mais amo, assim, em produtos de cabelo. Que eu acho que todos os produtos de cabelo deveriam ter esse efeito. Que é o efeito Acabei de sair do salão. Sabe quando você lava o cabelo, passa o condicionador, hidrata, escova e parece assim que você... Uh, acabei de sair do salão. Eu acho que esse é um efeito, assim, que eu amo. Porque se a gente cuida do cabelo em casa, a gente quer também ter aquele efeito do salão, né? Então, assim, com essa linha aqui eu tive esse efeito e fiquei super feliz. Bom, é isso, gente. Se vocês quiserem adquirir esses produtos da Sage Cosméticos, eu vou deixar o link aqui na descrição da loja virtual, que ela é a única autorizada a vender os produtos da Sage na internet. Bom, antes de terminar esse vídeo, eu queria fazer uma observação muito, muito, muito importante pra vocês que me seguem, que me acompanham. Eu sei que hoje no YouTube é um pouco difícil você comprar um produto indicado por uma YouTuber, né? Porque às vezes pode se tratar de uma publicidade, às vezes você fica desconfiada de comprar, porque se trata de uma publicidade. Mas aqui no meu canal eu sempre coloco aqui na descrição se o vídeo é público e se não é. E geralmente eu testo o produto pra depois compartilhar com vocês. Eu não vou indicar o produto que eu não gostei só por conta de dinheiro, tá? Então, os produtos, a maioria dos produtos que eu recebo são pra testar e compartilhar com vocês se eu gostei ou não. Caso eu não tenha gostado, eu nem venho aqui compartilhar, nem venho aqui falar. Eu acho que vocês já devem ter percebido que eu não venho aqui falar mal de algum produto ou de alguma empresa. Então, eu quero compartilhar com vocês apenas os produtos que eu uso, que dão certo pra mim. Pode ser que não dê pra vocês, mas são produtos que dão certo pra mim. E eu tento sempre mostrar o passo a passo de como que eu fiz a aplicação, o resultado, pra vocês não terem dúvidas. Então, vocês podem ter certeza que independente de publicidade ou não, todos os produtos que eu venho compartilhar com vocês são produtos que eu testei e aproveito de verdade. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, sobre qualquer produto que vocês verem aqui no meu canal, pode deixar aqui nos comentários, pode ir lá no meu Instagram e mandar direct que eu tento responder pra vocês, tá bom? Bom, esse vídeo, então, não se trata de uma publicidade. Eu recebi o produto da marca da Seiji pra testar e como eu gostei muito, eu vim compartilhar com vocês. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa bastante like se você gostou pra mim trazer mais vídeos como esse. E se inscreve aqui no canal. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!